Livre Pensamento. Apresentação, Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Tá no ar pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Livre Pensamento, começando bem a semana e contando aí com a sua audiência pelos canais de comunicação da FEAL. Eu sou Cláudio Palermo, aqui é o meu lado, Paulo Henrique de Figueiredo. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Tudo bem com você? Tudo bom. Olá, amigos que nos acompanham. Estamos aqui de novo para estudar Kardec e Espiritismo. E aí, passou bem o final de semana? Foi tudo em ordem. Teve atividades? É, eu tive, não só atividades na área da pesquisa, não tive palestra pública esse fim de semana. Eu vi um artigo do expediente online do Wilson Garcia, que já esteve aqui participando de alguns programas. Hoje ele está lá no Nordeste, né? E ele foi visitar o CEDOR, isso? Isso, ele estava aqui em São Paulo, o Ivan Franzolin e o Garcia. Eles tivemos, programamos com antecedência, então deu para a gente conhecer, inclusive até lá onde estão as obras raras, né? Conversamos bastante, ele conheceu o projeto, conheceu o trabalho que estamos fazendo também nos laboratórios. Que legal. Ficou muito bem impressionado, né? Se colocou à disposição e enxergou, né? Porque ele é um pesquisador, né? Eles são pessoas que estão por dentro da história, né? O Wilson Garcia conviveu com os... O Wilson Garcia conviveu com os grandes nomes, né? Fez uma biografia fantástica do Herculano Pires, né? É um nome bastante importante na história da doutrina, né? E ele conseguiu enxergar o quanto essas cartas vão criar uma nova fase realmente do Espiritismo, né? Uma restauração do que originalmente foi, né? E um esclarecimento gigantesco do porquê ocorreu um desvio, né? Do projeto inicial e todos os fatos relacionados do que aconteceu com Kardec e o que aconteceu depois dele. Então, ele ficou muito entusiasmado, né? E ficou também, nas suas palavras, dizendo assim, olha, o cuidado que a FEAL está tendo com esses laboratórios e com os profissionais envolvidos é um fato primordial para que tudo isso dê certo. Ele viu lá as pessoas envolvidas na questão da digitalização, do cuidado com os documentos. Ele falou que realmente nós estamos agora, nós estamos na iminência e no interesse de querer conhecer o conteúdo. É uma novidade para todos nós, espíritas, né? Mas existe uma tarefa tão importante quanto, né? Que é o fato da gente ter que preservar esses documentos porque eles têm que durar para os próximos séculos, né? Então, isso é algo que precisa de um envolvimento profissional para se alcançar. Você pode participar aqui pelo facebook.com.br tvmundomaior, também tem a linha do 20-0800-979-5011, a Marta e a Vera aguardam a sua ligação. Pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp 99643-3827 e você pode ir lá no YouTube da TV Mundo Maior, se inscrever, lá tem a playlist do Livre Pensamento. Todos os programas do ano passado e deste ano estão lá na nossa playlist. Se inscreva aí, youtube.com.br tvmundomaior. Tema de hoje, Paulo, o que é verdade ou fake na vida e obra de Allan Kardec? Porque é muito comum... Chique esse título, hein? Gostou? Verdade ou fake. O que é muito comum na história, né? Que a gente acompanha do Espiritismo e que é passada nas casas espíritas, as pessoas repetirem, reproduzirem aquilo que ouviu. E nem sempre aquilo que a gente ouviu é uma realidade, ainda mais agora com as cartas de Kardec que vão vir aí comprovar ou não muitas das questões. Então, em virtude do projeto Cartas de Kardec, desse financiamento coletivo, os ouvintes acabaram mandando aí várias perguntas, até por curiosidade, para saber se as cartas abordam um dos temas que eles mandaram. Então, hoje você pode participar aqui mandando também a sua pergunta para o Paulo Henrique, o que é verdade ou fake na vida e obra de Kardec? Então, para começar, o Eduardo Timponi, que é da cidade de Matão, interior do estado de São Paulo, ele pergunta, Kardec foi médico? É, uma boa pergunta. Eduardo, né? É uma cidade de Matão, que é uma cidade com um conhecimento espírita muito importante lá, né? Nós tivemos um trabalho de desenvolvimento do Espiritismo enorme lá em Matão, né? A questão de ele ser médico foi um erro histórico de alguns biógrafos que falam que ele era médico, né? Mas o fato é o seguinte, o que levou essas pessoas a acharem que ele era médico? O problema está no seguinte, quando você pega o atestado de nascimento de Kardec, diz que ele nasceu em Lyon. Aí, muita gente pensou que eles viviam em Lyon e a família era de Lyon, mas aquele documento não está dizendo isso. Só está dizendo que ele nasceu. Depois nós viemos a descobrir que a família não era de Lyon, era de outro departamento, de Anne, e não o de Lyon. Com relação a ele ser médico, ficou... Isso foi o documento que foi utilizado para chegar a essa conclusão, é saber que ele dava aula sobre anatomia, sobre fisiologia, sobre temas que se imagina hoje que sejam da área da medicina. Mas... Que eram mais comuns no... A gente, quem olha isso no primeiro momento, pensa, ah, então ele era médico, se ele dava aula de anatomia e fisiologia. A conclusão é precipitada. Por quê? Havia uma psicologia vigente na época de Kardec, é tema do meu livro Revolução Espírita ter resgatado isso, né? Então, na época de Kardec, ensinava-se tanto nas escolas quanto na universidade, que havia matéria da psicologia, né? E também ensinava-se aos professores, na formação deles, no magistério, né? Essa disciplina de psicologia, ela não tem a mesma finalidade que tem a psicologia hoje, que é terapêutica. A psicologia daquela época era conhecer o ser humano para construir uma sociedade melhor. Então, tinha um foco em entender a si mesmo, o ponto de vista era o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, e com isso o desenvolvimento da sociedade. E aí englobavam várias matérias. Várias matérias por quê? Porque a psicologia do século XIX, né, que ela sucedeu ao materialismo, e ela foi durar até ali, né, na primeira metade da segunda parte do século, né? Então, veja, essa psicologia era espiritualista. Então, a área das ciências humanas na universidade francesa e de muitos outros países, em decorrência da França ser um polo cultural, essas disciplinas, elas eram espiritualistas e não materialistas, como é toda a universidade hoje. Sim. Então, a base dessas disciplinas espiritualistas, porque não era dogmático, era experimental, era a psicologia. E a psicologia, a partir de Meryl de Bihan, considerava o ser humano como uma alma encarnada. Então, era para você estudar a alma, que a alma é encarnada. Então, a expressão é usada por Meryl de Bihan e pelos psicólogos. O ser humano é uma alma encarnada. A gente vê até uma similaridade de que depois Kardec vai estudar os espíritos, e ele vai qualificar no diálogo com eles, que os espíritos são o quê? São as almas desencarnadas. Então, essa frase, ela é em decorrência da psicologia. Então, como Kardec, ele estudou com profundidade a psicologia, a psicologia, então, era uma disciplina que, estudando a alma encarnada, estudava a alma e o corpo. Então, para você entender o funcionamento da alma usando um corpo, você tem que entender que algumas coisas procedem da alma e algumas coisas procedem do corpo. Então, eles vão qualificar que a alma tem várias capacidades próprias que estão relacionadas à razão, à vontade, à imaginação, que são propriedades da alma. E que você tem no corpo o instinto, as paixões estariam sediadas no corpo. Então, o corpo seria um ser animado, governado por uma alma que não é material. Então, isso é o que se ensinava na psicologia da época de Kardec. Então, ele se dava, fazia parte das disciplinas dos colégios, você estudar o corpo humano. Então, os manuais da psicologia começavam estudando o corpo para depois estudar a alma. Então, é muito interessante isso. E essas disciplinas de fisiologia, anatomia, tudo isso, estavam relacionadas tanto aos estudos dos colégios, que eles davam a aula, como também fazia parte dos estudos dos magnetizadores, que também estudavam a psicologia e estudavam o corpo humano para poder aplicar isso na área da cura. Então, esse é o contexto de Kardec ter estudado essas matérias, mas não ter feito o curso de medicina. O Alucinda Matrani, de Araraquara, interior do estado de São Paulo, ela pergunta se o Kardec foi maçom. Essa pergunta, a gente diz assim, ele não foi médico. Agora, quanto a ser maçom, a resposta correta é dizer, não sabemos. Então, um pesquisador que se dedicou, se debruçou sobre isso, foi o Eduardo Carvalho Monteiro, que tem vários livros, você pode pesquisar na internet, aí você vai encontrá-lo. E ele era um pesquisador reconhecido do Espiritismo, mas também era um pesquisador reconhecido da maçonaria. Então, ele era, o Eduardo Carvalho Monteiro, era maçom, e da mesma forma que ele fazia pesquisa, escrevia livros e fazia artigos espíritas, ele também pesquisava, fazia livros e artigos na maçonaria. Então, ele considerou que era muito importante ele fazer a intersecção das duas coisas, descobrir se Kardec era maçom. Então, com relação a Leão Deni, está tudo muito bem documentado. O Leão Deni tem até, conhece-se que ele foi, sabe qual loja que ele participava, e isso tudo está muito claro. Quanto a Kardec, nós temos alguns indícios, mas que não levam a confirmar que ele seja maçom. Ele não se declarou maçom. E a outra questão é, ele trouxe maçons para a sociedade parisiense, estabeleceu diálogo, escreveu artigos, usava algumas expressões que são maçônicas, inclusive referência a Deus, como grande arquiteto, e mostrou que havia grande proximidade entre o Espiritismo e a maçonaria. Mas não há qualquer documento. Mas não há nenhum documento que a gente consiga dizer, sim, ele foi. Esse documento seria o quê? O exame do registro da loja que mais provável ele faria parte em Paris. O Eduardo Carvalho Monteiro, quando foi para a França, no Congresso Mundial, ele reservou um tempo para fazer essa pesquisa. E essa pesquisa só pode ser feita por maçom, porque está na Biblioteca Maçônica da Biblioteca Nacional da França. Então ele foi lá nessa Biblioteca Maçônica, se apresentou como maçom, teve o acesso, conferiu as fichas todas até uma parte. E ele teve que voltar para o Brasil sem terminar. Então essa pesquisa tem que ser feita ainda. Vamos ver aí, é algum maçom, pesquisador maçom, que se disponibilize a conferir os arquivos da Biblioteca Nacional na Biblioteca Maçônica, que tem que ser o maçom, que faça o acesso, para a gente ver se acha a ficha. Se achar a ficha, então a resposta fica dada. Olha, ele era. Para dizer não é, não tem como, porque fica em aberto. Então não sabemos. É a resposta apropriada. Só o Leão Deni que está comprovando. Leão Deni é certeza, mas Kardec tinha uma proximidade e reconhecia o valor e a importância da maçonaria conceitualmente próxima do Espiritismo. O Nuno Pergoraro, de Guarulhos, ele pergunta se o Espírito da Verdade é Jesus. Olha, essa é uma pergunta boa, né? Também a gente trabalha com conjecturas dentro das obras de Kardec, né? Porque não está claro isso, né? Leva a crer que seja, mas não tem nada explícito. Kardec não deixou isso determinado. Mas eu trago uma notícia boa sobre esse assunto. A notícia é que há um conjunto amplo de cartas tratando desse assunto. A questão é que tem alguns anos das cartas que ainda não estão traduzidas. Nós estamos trabalhando no acervo para deixar ele preparado, né? Então, algumas cartas dos anos iniciais já vão trabalhar nesse assunto e a gente está verificando o resto dos anos para ver se também se toca nesse assunto para poder trazer isso a público. Então, nós estamos num período ainda trabalhando com as cartas. De pesquisa. Antes de pesquisar, nós estamos fazendo a higienização, digitalização, a conservação, catalogação e já estamos levantando alguns assuntos. Mas a gente não sabe qual o progresso dos assuntos nos anos seguintes. Então, não é o momento certo de tornar público. Mas assim que a gente conseguir preparar o material, nós vamos começar a publicar alguns livros que tratam de alguns temas que já vão se apresentar fechados. A partir do ano que vem, no primeiro semestre, a gente já lança um primeiro livro. Mas a gente tem que saber, quem está nos acompanhando aqui, que esse conteúdo está sobre a guarda da FEAL, mas pertence aos espíritas. E a decisão é que 100% vai se tornar público. Mas tem cartas que falam sobre o Espírito da Verdade. Tem cartas que vão tratar desse assunto. E essa amplamente, né? Porque a gente tem até várias conversas de Kardec com o Espírito da Verdade que ficaram registradas nas comunicações. Então, vai ser muito, muito rico. Muito interessante ver tudo isso. E oportunamente, isso vai sendo tornado público, porque também precisamos confirmar a letra, se é a de Kardec mesmo. Tem todo um trabalho prévio. E aí a gente vai fazer algumas divulgações temáticas a partir do próximo ano. E depois nós vamos ter a coleção completa publicada, que aí todo mundo vai poder pesquisar e até descobrir coisas que a gente nem imagina ainda. É importante saber que parte do material não foi traduzida nem pelo canuto. Tem uma parte que já está transcrita, tem parte que precisa de transcrição, e tem um conjunto enorme de documentos ainda que ainda não foram nem transcritos nem traduzidos. Conclusão, tem coisas que ninguém sabe o que está escrito lá. Olha só. E nós vamos saber agora na medida que o trabalho for sendo feito. Vem revelação por aí, né? É, certamente tem muita coisa que a gente vai ficar falando, puxa, olha que interessante, nem sabíamos, né? Então quem tanto afirma que o Espírito da Verdade é Jesus, quanto também quem afirma que não é, tem que deixar isso em stand-by aí até as cartas serem traduzidas. Olha, no movimento espírita, até hoje, como ele é um debate de 150 anos, e os documentos não eram fartos como agora vão ser, muitas questões na doutrina espírita foram alvo de debates antigos que foram permanecendo e foram sendo passados para gerações seguintes e acabaram se tornando discussões de opiniões. Eu não vou perguntar aqui para você, Cláudio, qual que é o melhor time do Brasil. Até imagina a sua resposta. Claro. Mas se você fosse perguntar a minha resposta, você também imagina que não seria a mesma que a sua. Tem como resolver isso? Não tem. Porque são opiniões, não é? Agora, no Espiritismo, vários assuntos foram tratados só com base na opinião. O que eu acho que você acha. Algumas pessoas chegaram a usar autoridade. Ah, eu sou de uma instituição tal, então a minha opinião equivale. Que não é possível. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nós estamos trabalhando com ciência e com história. O Espiritismo é uma ciência que tem um conteúdo que está expresso em Kardec e tem uma história que até agora a gente não tinha como resolver e conhecê-la. Porque a gente não tinha documentos para conhecer a história. Então, até sobre a história de Kardec e do Espiritismo, prevaleceu em vários temas opiniões. Ah, eu acho isso. Eu acho aquilo. E eu acho, não pode ser utilizado para lidar com fatos. Então, estamos vivendo... Mas como não tinha acesso a informações, o movimento espírita foi fazendo isso e caminhando porque a gente pode chamar de lendas e tradições. Mas, poxa, mas então estão me dizendo que é Kardec, aconteceu isso, isso, isso com ele. Está com base no quê? Ah, é uma lenda. A lenda é algo que alguém contou uma época... E vai se repetindo. Tradição é a mesma coisa. Não, mas no centro falaram... Ou eu vi no livro tal. Eu li no livro do... Tá bom, mas qual é a fonte que ele usou naquele livro? É fonte secundária. Ele viu, ele estava lá presente? Não. Ah, ele escreveu, tá? Ele marcou de onde veio? Não marcou. Então, não tem fonte. Então, a catalogação dos documentos agora vai fazer que toda vez que ele for citado, a pessoa tem que pôr no rodapé. documento tal, porque aí você vai lá na... São milhares de documentos, tem que dar referência, por isso que tem que fazer a catalogação antes de divulgar. Então, agora, nós estamos vivendo um momento novo. E é isso que nós, espíritas, temos que estar conscientes. Estamos vivendo um momento novo no qual grande parte das discussões que estavam fundamentadas em opiniões, agora vão estar fundamentadas em fatos. E Kardec, na Revista Espírita, quando ele foi falar dos seus arquivos de documentos, ele disse assim, esses arquivos farão parte do museu e estão destinados à escrita da história do Espiritismo. E ele vai dizer, a história do Espiritismo é tão importante quanto a própria doutrina. E essa história, aí são palavras dele, hein? Não podem ser escritas em termos de lendas e tradições, mas em cima de fatos. Isso era uma profecia do codificador, né? Exatamente. Incrível. Bom, a gente vai para o intervalo e depois vou falar aqui do Cartas de Kardec. Tem uma notícia aí fresquinha que o Paulo vai passar para a gente. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Você tem um minuto? Sim, um minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. Um minuto, para muita gente, pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só um minuto. Financie um minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de rádio difusão, profissionais de engenharia, são altos. Mas com um minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia um minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova. Ajudando você a ofertar um minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Em 1868, Kardec lança a Gênese, seu último livro. Três anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 011-4966-5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Olá, nós somos a Rosalie Andrade, o Wagner Gabriel, do programa Saúde no Terceiro Milênio, e hoje nós estamos aqui para deixar um recadinho para você. Você sabia que se você acessar pelo Facebook a página da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior e curtir, além de ter acesso à programação, você ainda tem acesso também a conteúdo espírita. Isso mesmo, então acesse agora www.facebook.com barra Rede Boa Nova de Rádio e deixe lá a sua curtida para nós. E tem também a página www.facebook.com barra TV Mundo Maior. Deixe sua curtida também. Você pode deixar também um recadinho, nós vamos ler ao vivo. E aí você pode assistir também toda a programação. Curta as nossas páginas e deixe sua mensagem. Aliás, o programa Livre Pensamento, de tanto fazer vários programas, você acaba errando o nome. Livre Pensamento, toda segunda-feira, hoje falando sobre os mitos ou fakes, o que é verdade também na vida e obra de Allan Kardec. A gente estava falando aí, Paulo, de cartas de Kardec. Tem até um print aí da tela atual. Jefferson, por favor, aí coloque no ar. catarse.me barra cartas de Kardec. Quem está acompanhando aí pela TV, já estamos aí com 87 mil e 186. Já pulou aqui para 206 na minha tela. 397 pessoas estão nos apoiando. Estamos aí com 17% da meta, que é uma campanha flexível. E temos 29 dias restantes até 1º de janeiro de 2019. Quanto que está na sua tela aí? Aqui está com 87.206. Já pulou aí. Alguém já fez mais uma. Esse print foi no início aqui do Livre Pensamento. Pouquinho antes da gente começar. Então são 700 cartas, 740 cartas inévitas. São mais, né? Já está perto de mil cartas. Mil cartas. É. Então mais de 740 cartas aí, fora os documentos do Canuto, 40 mil documentos. Isso, documentos. Documentos. E todo esse legado vai ficar para o movimento espírita. está sob responsabilidade da Fundação Espírita André Luiz nesta parceria com o Instituto Canuto Abreu. Mas a grande questão é que é um movimento espírita que ganha com essa questão e com a divulgação de todo este material. Então seja um financiador coletivo, catarse.me barra cartas de Kardec para que até 1º de janeiro a gente consiga aí chegar mais próximo desta meta flexível que é de 500 mil reais. E você estava falando em off aqui, né? Antes de começar o programa lá com o Damião, com a Guilmara e a Vanessa. A Uzi fez uma doação para cartas de Kardec. Essa doação foi a consequência de uma visita do Sr. Lombardo, né? Que é o presidente da FEAL. Ele foi convidado pela Uzi porque ocorreu nesse final de semana um encontro estadual da Uzi. Então os dirigentes de todas as Uzi do Estado estavam lá presentes. Foi um encontro muito rico, né? Amplo e importante. E o Sr. Onofre foi convidado para conversar com todos ali e explicar o que é o projeto das cartas de Kardec. E eu estava conversando então com o Lombardo hoje, porque isso foi sábado. E ele estava me contando o seguinte, que ele teve uma receptividade enorme da Uzi. Então os dirigentes, as pessoas que estão de lá, alguns pesquisadores, palestrantes, tem um grupo muito rico da Uzi, que é uma entidade de muita importância para a história do Espiritismo, né? E então o grupo carrega uma expressão muito importante no seu nome, que é a União. Lembrando que na França, a União Francesa foi criada por Delany, Amélie Boudet, né? Ou seja, é um nome de grande significado, né? Então a Uzi, ela se mostrou solidária ao projeto Cartas de Kardec, né? Eles se cotizaram em nome da Uzi e fizeram uma doação de que vai entrar, ou seja, esse número aí, qual é o número mesmo que a gente tinha? Estamos com 87.206 reais. Então com a Uzi, nós já vamos para 92. Então esses 5 mil que eles doaram vai ser computado aí no Catarse. E o presidente então da Uzi, o Orlando, ele também fez uma exposição dizendo, olha, vamos apoiar o projeto Catarse, que em verdade, a FEAL é que está colaborando com o movimento espírita, né? É importante que a gente, que o movimento espírita, seja como o Kardec propôs, seja um movimento realmente descentralizado, que ele seja uma união mesmo de vários. Então a gente não tem que esperar que uma entidade resolva alguma coisa. Nós temos que fazer realmente de forma solidária. todos nós nos unirmos para conseguir um objetivo. Então quem é que vai dar continuidade à proposta de Kardec de estabelecer os arquivos do Espiritismo como fundamento para contar a sua história? Todos os espíritas conscientes da sua participação nisso. Então eu queria fazer aqui, inclusive, uma sugestão para quem está nos ouvindo aí. Olha, essa iniciativa da Uzi abre caminho para uma iniciativa que eu já vi acontecer em outros lugares também, que é fazer a participação da Catarse a partir das instituições, das casas, do Centro Espírita. Então alguém no Centro Espírita, ou dirigente, ou alguém, faz a campanha no Centro. Olha, estamos tendo agora o trabalho das cartas de Kardec, precisamos nos unir para conseguir alcançar esse objetivo. Uma grande rede, né? Nós temos duas garantias fundamentais da aplicação disso, que uma delas é Casas André Luiz, que é um nome absolutamente respeitável na gestão de investimentos, né? Segundo o Catarse, que também é uma instituição respeitável na arrecadação, ou seja, quem puser o dinheiro lá, ele vai direto, certamente, para o seu destino. E quem depositar lá, também vai, quem vai fazer o uso desses investimentos, é a própria FEAL, Casas André Luiz. nos laboratórios, com o objetivo da gente construir o memorial, que vai ser muito mais caro do que se a gente conseguir os 500 mil, ainda não é o que vai ser necessário para conseguir construir o memorial. A gente vai conseguir custear, o que for arrecadado vai adiantando o projeto. Sim. Mas não vai resolver tudo. Porque essa é uma meta nossa, espíritas. Kardec falou assim, para o espiritismo precisamos ter um museu e os arquivos do espiritismo que vão guardar o que é necessário para transformar a sua história baseada em fatos. Isso é o que Kardec enxergou. Ele morreu, e isso não conseguiu ser executado por 150 anos. E agora surgiu a oportunidade. E a oportunidade surge num momento muito rico, porque não vão ser só as cartas de Kardec. São as cartas de Kardec que também é o legado do Chico Xavier, Herculano Pires, ou seja, o que vamos entregar para as próximas gerações e ainda mais fundamentado na internet, que você consegue ter acesso do mundo inteiro, é uma fase nova. Nós temos 40 mil documentos de pesquisa do Canuto que vai demonstrar que ele foi um gigantesco pesquisador que não publicou nada pela orientação dos espíritos. o Emmanuel dizia para ele, não é a hora ainda de tornar público. Agora, você imagina uma pessoa que viveu mais de 80 anos, Cláudio, pesquisando desde os 20 e não publicou nada. Respeitou a opinião. Descobriu um monte de coisa, tinha documentos na mão, tudo, uma coisa riquíssima. e ele manteve-se sem conhecimento público. Ninguém sabia que ele era um pesquisador de tão grande profundidade, que tinha feito uma obra tão vasta, tão rica. Agora é que nós vamos contar essa história. Então, o nome do Canuto Abreu tem que ressurgir como sendo um pesquisador de fundamental importância. Porque o pessoal vai dizer assim, ah, mas na época dele tinha Herculano Pires, de Olinda Morim, tinha uma série de nomes, né, importantes na pesquisa. Nenhum deles pesquisando a história do Espiritismo. Como o Canuto fez. Quem pesquisou foi Canuto, né? E o Canuto... O mais incrível sozinho, né? Sozinho. Ele dialogava com o Chico Xavier e por meio dele com os Espíritos. Mas, inclusive, nós temos todas as cartas trocadas entre os dois, que também contam uma parte da história que a gente não conhecia. Ou seja, ocorreu algo no século passado, no movimento espírita. A primeira visita dele a Paris foi em 1920. E essa pesquisa toda que o Canuto fez, agora é que vai se tornar público por meio desse projeto. Então, é o que a gente convida aí. Você, particularmente, em sua casa, né? Ou você que faz parte de qualquer instituição que seja, vamos nos movimentar agora que ainda temos tempo para isso, né? Vamos fazer uma vaquinha e alguém vai lá e faz a... da entrada lá no Catarse. Ou você, pessoalmente, né? Faça esse investimento, faça esse trabalho que pertence a todos nós, né? Catarse.me barra cartas de Kardec. Inclusive, você falou de Casa Espírita, teve a Blitz Feal na última sexta-feira no Jesus é o Caminho e a presidente também fez a doação lá em nome do Jesus é o Caminho. Ou seja, é um movimento que agora a gente tem que se abraçar para isso porque os resultados vão ser extraordinários, né? com esse projeto, né? Com certeza. Vem muita coisa por aí, hein? Eliana Massano de Presidente Prudente interior do estado de São Paulo, região oeste aqui do estado. Kardec teve filhos? É, essa pergunta é importante, né? E a gente vai também ter respostas muito interessantes nos documentos também de Kardec, né? Pelos documentos, a gente já... e a pesquisa do Charles Kempf, né? lá da França, nós já conseguimos reunir algumas documentos, algumas cartas que demonstram o seguinte, Amélie e Kardec tomaram conta de uma criança. Essa criança, eles, por meio das cartas, quando ele estava viajando, nos momentos que ele viajava, por meio das cartas, a gente fica sabendo que eles trocaram confidências a respeito do cuidado dessa criança. naquela época de Kardec, havia um costume muito comum de você ter as pessoas que trabalhavam na casa tinham uma tal proximidade com os moradores da casa que, às vezes, uma pessoa que trabalhava e tinha uma criança pequena, aquela criança era criada pela família. Então, isso era algo que foi muito comum na primeira metade do século XIX, né? A outra coisa que acontecia também era a adoção, porque tinha uma mortandade muito grande, né? E, ao mesmo tempo, a orfandade também muito grande. Então, nós temos aí três hipóteses para explicar essa criança que recebeu o nome da mãe de Kardec, Eloise. Então, a pequena Eloise morreu criança. e há uma troca de diálogos entre Kardec e a sua esposa Amelie a respeito da menina. Ele falava dela com muito carinho, né? Mas revelando que ela estava doente. Então, nós vamos ter um trecho da biografia de Kardec. É aquilo que a gente vem falando, Claudio. A biografia de Kardec depois desses documentos vai ser outra completamente diferente, como se a anterior contasse um trechinho só de 10% do que foi a vida dele. Agora, nós vamos saber. Inclusive, eu li um trecho de uma destas cartas e fiquei muito emocionado porque me parece que a doença afetou um pouco o Kardec, né? Dessa criança. Ele estava um pouco abalado com... É, isso foi antes do Espiritismo. Ele ainda não tinha conhecido o Espiritismo. Mas também há uma troca de cartas entre o pai da Amélie Boudet e a própria Amélie. E o pai fala assim, olha, eu tenho certeza que Kardec é forte o suficiente para absorver essa perda, né? Agora, como a gente falou, quando a gente lida com documentos que são fontes primárias, quando a gente vai amarrar um documento com outro, a gente tem que tomar muito cuidado para não criar uma história que seja fictícia, que nasça da nossa mente. Então, por mais que a gente possa deduzir por meio dessas cartas que eles cuidaram de uma criança, a gente não tem nada que possa afirmar que, por enquanto, ainda vamos ter muito mais documentos para ser vistos. mas a gente não pode afirmar nem que seja adotiva, mas que possa ser. Eles podem estar criando uma criança que é de outro e poderia até ser uma filha deles mesmo. Mas, para isso, a gente teria que encontrar outros documentos. Por exemplo, precisaríamos encontrar a certidão de nascimento dessa criança, né? E essa certidão pode ser encontrada. E ali podem estar os nomes dos pais e pode até se dizer se foi adotado ou não. Pesquisa é uma coisa complexa, né? Leva muitas vezes, meses e meses, às vezes anos, para você encontrar uma pequena informação. Então, são notícias fantásticas. Já mostram um casal diferente do que a gente imaginava. Sim. Não era um casal de gabinete, né? Que é a impressão que dá quando a gente vê aqueles desenhos, pinturas, né? Parece que eles são muito sérios e só naquilo, né? Então, está mostrando. Nós estamos vendo já que é um Kardec super bem morado, um Kardec emotivo, sabe? A razão, assim, muito claramente, uma capacidade racional fantástica, né? Mas isso aliada a uma pessoa preocupada com o cotidiano, com as pessoas, com a tornar o Espiritismo uma coisa viva. Para ele, o Espiritismo não era uma teoria. É algo que ele vivia no cotidiano. Então, eu acho que agora nós estamos de... vamos viver momentos muito bonitos, né? Que é a gente conhecer os bastidores do Espiritismo que vão trazer uma... Quem vai conhecer esses fatos todos? Conhecer esse Kardec, conhecer essa Amelie, conhecer esses personagens todos, né? Que estão surgindo, Betfropo, né? Vários deles que antes a gente não conhecia, a Senhorita Rosen. Quando a gente conhecer melhor essas pessoas todas, né? Mais proximamente a Amelie. ser espírita é você entrar na fileira desses precursores, né? Então, a gente conhecer o dia a dia deles, as coisas fantásticas que eles fizeram, dá um novo patamar para você ser espírita. Porque eles não separaram a doutrina da moral e não separaram essa moral da busca cotidiana de você ser realmente espírita. Tem sete minutos, Paulo? Vou adiantar aqui as perguntas restantes. João Elias de Maceió, Kardec fez a codificação sozinho ou teve a ajuda de um grupo? Resposta rápida aí. É, ele fez a primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857 e ele começou a pesquisar em 55, né? E quando ele tomou conhecimento das mesas girantes e dos grupos que pesquisavam o Espiritismo, um grupo especial que era conduzido pelo Sr. Rostan, não é o Rostangui, é Rostan. Nada a ver. Não. O Sr. Rostan, ele era um magnetizador já antigo na pesquisa da doutrina, conheceu os trabalhos feitos nos Estados Unidos, né, por meio de médiuns, viu que era um trabalho diferente dos magnetizadores e começou a fazer as pesquisas de comunicação com os Espíritos e para esse lugar foram pessoas importantíssimas. O que o Didier, inclusive, que seria o futuro editor de Kardec, fazia parte desse grupo. Por cinco anos, lá, começaram por 49 por aí. Eles começaram a conversar com os Espíritos por cinco anos. Quando Kardec foi visitá-los, eles entregaram cerca de 50 cadernos. Essas questões desses cadernos foram a base para ele construir a primeira edição do Livro dos Espíritos, que tinha 500 e tantas perguntas, mas depois ele foi lançar, depois de alguns anos, né, ele foi lançar a versão definitiva do Livro dos Espíritos, aí sim, já usando a metodologia da universalidade dos ensinos. Mocidade Luz da Esperança mandou uma pergunta de Coatá, interior do estado de São Paulo. Quais são as reencarnações que temos conhecimento de Allan Kardec? Existe informação disso? Existem informações, todas são lendas e tradições, mas, volta a falar, as cartas vão resolver essas questões. Por quê? Porque Kardec conversava com os Espíritos a respeito das tradições do passado. Então, existem cartas tratando do próprio nome Allan Kardec, numa encarnação que ele tinha sido druida, né, mas vai ser muito interessante a gente sair do campo, né, só dos relatos, ah, Kardec foi tal espírito, Kardec foi, mas espera aí, que conversas tiveram a respeito disso? O que os Espíritos falaram? Qual a opinião de Kardec? Então, agora, a riqueza vai ser essa. Nós vamos ter as discussões de Kardec com outros Espíritas e com os Espíritos a respeito das suas próprias encarnações. A Célia Santos de Osasco, pelo WhatsApp, bom dia, vocês estão falando de maçonaria, sempre ouvi dizer que a maçonaria é uma seita demoníaca, onde fazem sacrifícios humanos, sou espírita, mas ainda tenho uma certa restrição a isso. Isso aí, Célia, foi criação da igreja, tá? Não tem nada a ver essa questão aí, a igreja que acabou criando isso aí para colocar medo nas pessoas e o mais incrível é que ainda tem gente que pensa desta maneira. Não tem nada a ver. É importante a gente saber isso. O nome Beuzebú, é quem o Beuzebú? O Beuzebú, dizem que é o nome do diabo, mas o Beuzebú era o nome de um Deus que era opositor aos hebreus. Então, veja, já transferiram o Exu. O Exu é uma entidade da natureza que é responsável pela renovação do mundo, né? Então, é como se fosse uma força da natureza. Só que se criou em cima, né? Só que aí, na época dos escravos no Brasil, a associação do Exu foi feita com o diabo, justamente para que isso é recorrente. As tradições religiosas, elas são exclusivistas. a nossa igreja é a que salva. As outras igrejas não são boas. As outras religiões também não são. E botam medo em cima. Demonizam as outras religiões. Porque a ideia é assim, aqui você vai ser salvo. Lá é do demônio. Então, isso acaba entrando para a tradição. Então, a maçonaria é um grupo liberal baseado na existência de Deus, que é a base, ou começa por isso, né? Toda a filosofia maçônica gira em torno do Criador. fundamenta-se na solidariedade e luta pela liberdade. E ela surgiu num momento em que o mundo era comandado por poderosos, ricos e autoritários, né? Eram os reis, isso. E aí, eles não pensavam no povo. Então, a maçonaria foi um grupo de pessoas que, olha, nós temos até posição, vários deles, né? Mas a gente não pode exercer a luta pela liberdade porque institucionalmente existem entidades que lutam pelo seu próprio poder, né? Que eram monarquias e a igreja. Então, eles falaram assim, vamos criar um grupo onde a gente possa, fora do público e da perseguição, falar abertamente em prol de um mundo melhor. Então, a maçonaria participou de vários momentos importantes, né? um deles fundamental é a própria Revolução Francesa e entre os maçons que estavam ali na época da Revolução Francesa e tiveram grande influência, um deles foi Franz Anton Mesmer, o criador do magnetismo animal, antecessor do espiritismo e Kardec falou, magnetismo e espiritismo são ciências gêmeas. Então, o Maçon, o Mesmer era maçom e foi uma das pessoas mais influentes no movimento da Revolução Francesa, no sentido de se tornar um... Então, o Mesmer também sendo maçom, ele tinha a ideia de que a gente deveria criar uma medicina nova, popular, que aproximasse as pessoas, que não criasse divisões. Que era a sua elite. Isso, que atendesse ao simples, né? Que desse oportunidade para todos, né? Então, essas ideias são da maçonaria, né? E Kardec, então, quando ele foi escrever a Revista Espírita, em determinado ano, ele faz menção a isso. Olha, os maçons são livres pensadores que estão no caminho que o Espiritismo... Corremos lado a lado na busca da construção de um mundo melhor. Faltaram duas perguntas, a gente deixa para a semana que vem. Uma é se Kardec falhasse, Leão Denis assumiria a missão de... Opa, será? Será? Fica aí para a semana que vem. Até, Paulo. Até lá. Até dia 5, né? Na Missão Espírita. É, exatamente. Essa semana temos hora extra. É, quarta-feira, 8h às 18h. Um grande abraço. Fique aí na sintonia da Boa 9, TV Mundo Maior. Vamos que vamos. Livre Pensamento Apresentação Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo